A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Acaba de ser assinado neste momento o convênio entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica, autorizando o acesso aos recursos que vão ser utilizados para o calçamento em diversas vias aqui do município. Nós vamos conversar agora com a superintendente da Caixa, que participou dessa assinatura, e também com o prefeito municipal. Vamos ouvir aí com relação aos prazos para a execução desse projeto, que deve ocorrer, segundo a primeira previsão passada pelo Executivo e pelo Legislativo Municipal, deve ocorrer essa obra ainda este ano. Essa é uma notícia boa de dar. Eu acho que, primeiro, a Caixa, eu dou os parabéns pela Caixa pela desburocratização do processo. Então veio muito rápido, veio essa oferta, e no momento que chegou a oferta desse financiamento, eu automaticamente procurei os vereadores, e houve aqui um entendimento unânimo. Isso é uma coisa que a gente tem que louvar também, o entendimento do Executivo e do Legislativo foi muito interessante. E aí, no momento que nós escolhemos as vias de ligação, aquelas vias que teriam dificuldade de tu pavimentar, havia a emenda de deputados. Vou te explicar um pouquinho disso para ficar didático. Uma emenda de deputados vem na faixa de 250 mil reais. Dá para fazer duas quadras, duas quadras e pouquinho. Então, tu faria aquelas ruas pedaladas em não sei quantas emendas e que tu nunca conseguiria fazer. Então, quando veio esse financiamento, nós automaticamente concordamos de fazer aquelas vias de ligação onde tu liga um bairro ao outro, naqueles postos de saúde e escolas que a gente tem. Nós vamos atingir os bairros mais necessitados, que teriam muita dificuldade de ter essa pavimentação. Então, nós vamos fazer um anel viário em Tapes, praticamente pela área mais pobre, e que merece isso. Que é que nem tu diz, a poeira, o barro que a gente viveu. Eu vivi isso aqui, moro perto do centro, mas eu vivi isso em 83, 84, quando o prefeito viu sim, na época, calçou a frente da minha rua. Era poeira, é dessa altura de poeira, tudo de tu limpa a casa e parece que não limpou. Chega de tarde, está igual e tal. No outro dia, a mesma coisa, daqui a pouco veio o prefeito e calçou a nossa rua ali. Isso é uma benção. Eu acredito que é um divisor de águas para as moradias e até para a própria segurança das pessoas. Então, é isso que a gente está fazendo e, de novo, falando em segurança, ali na entrada do Divino, é uma via de acesso de Arambaré para Tapes. É muito perigoso, não deu acidente até agora, graças a Deus, mas com isso a gente vai botar quebra-molas, enfim, alargar a calçada, vai ficar um lugar bem mais fácil dos alunos saírem e atravessarem a rua com segurança. Então, vem acalhar esse momento e a gente só tem a agradecer. E outra, isso não é um gasto, nós não estamos criando um gasto para as próximas gerações que vêm aí, de prefeitos, vamos dizer assim. Isso é investimento. Quando tiver uma via pavimentada, tu já não vai precisar mais passar patroa, tu não precisa colocar saibro, tu não tem essa preocupação. Já está pronta e ela vai ficar pronta para... É um investimento futuro, vamos dizer assim. É um investimento e não um gasto. O que cabe à prefeitura agora em termos de burocracia? Ela vai encaminhar uma licitação, tem prazo para sair essa licitação. O que o senhor vislumbra em termos de prazo para a realização dessa obra? Olha, a ideia que nós temos lá na licitação é de largar três frentes de trabalho. Fazer uma licitação quando a gente possa fazer três frentes de trabalho. Então, vai ser dividido isso em obras e esperamos que empresas com potencial ganhem essa licitação para logo começar isso. A gente quer começar e... Olha, vou dizer o seguinte, se nós tivermos sorte de pegar empresa boa, muita obra vai ser terminada esse ano. Não sei se no seu total, mas a gente pretende deixar meio que pronto esse ano. Então, nós vamos nos empenhar o máximo possível, com a maior rapidez possível, para que isso seja contemplado ainda esse ano. Para a gente chegar lá em dezembro, pegar a época de verão, que nós vamos pegar uma época boa agora de começar calçamento, que é a época da primavera-verão e aproveitar essa época para o ano que vem nós já estar aí festejando, na verdade, sem usar o ano eleitoral, porque aí vem o ano eleitoral, que as pessoas sempre dizem, ah, vem as obras no ano eleitoral. Não, nós queremos terminar esse ano. A gente tem essa condição do Finiza, ele é um recurso só para as prefeituras. No primeiro momento ele ficou destinado só aos estados. No final do ano passado ele foi aberto para municípios acima de 100 mil habitantes e agora pode ser utilizado para outros municípios. Então, o município de Itapes, eu estive pessoalmente no gabinete do prefeito e logo de cara se mostrou o interesse. Então, por isso a gente é um dos primeiros a assinar também em toda a região. O que acontece? O Finiza é um processo simplificado, porque ele faz o financiamento da proposta do município. Então, o município propôs fazer pavimentação de vias urbanas. E a partir daí caracterizou o desembolso, são dois desembolsos de um milhão e meio. O que é o ideal que a gente coloca para o prefeito? Ele já tem garantido esse recurso, que é um recurso limitado. Para vocês terem uma ideia, no Brasil foram disponibilizados 4 bilhões de reais. 2 bilhões e meio já foram. Então, na verdade, parece muito dinheiro, mas são mais de 5 mil municípios. E todo mundo quer, porque é um recurso com uma taxa de juros mais barata e uma condição melhor de desenvolver as obras. Então, agora, a prefeitura vai fazer, provavelmente, as licitações e verificar no tempo dela solicitar o desembolso. Mas ela já tem a garantia do recurso, que é o mais importante. Então, ela vai utilizar esse recurso. A partir da solicitação do desembolso, no dia seguinte, está na conta. E aí, ela começa a utilizar esse recurso. Nos apresenta só a comprovação da utilização do recurso. Não precisa apresentar o projeto. Tudo isso fica a cargo da prefeitura. E, estando gasto já 80% desse valor, pode solicitar o segundo desembolso. Isso dá uma condição de as prefeituras de imprimir ritmo às obras. Porque a gente sabe que, quando tem um recurso, por exemplo, de OGU, as empresas ficam aguardando a liberação do Ministério para poder continuar a outra etapa da obra. Nesse caso, é o contrário. O recurso já está na conta e as empresas podem dar um andamento mais célebre. E aí E aí